Acompanhar a rotina acelerada de um estado gigante não é nada fácil. Mas para a equipe do JLU chegar a todos os lugares, aí na sua comunidade, é mais que um desafio. É a nossa missão. Não importa por quê, onde, como ou quando, se é notícia nós estamos sempre aqui, bem pertinho de você. Jornal Liberal, primeira edição, de segunda a sexta, às 11h45 da manhã e sábado, ao meio dia e 20.